Não, mas ele, mas ele, todos os cachorrinhos resgatados eu tô ali curtindo. Gente, o louco, posso passar o Lenar. E as suas fotos com ele também. Obrigada. Eu tô gravando, viu? Você acha maravilhoso, hein? Obrigada. Tô num evento da Cia Advisor, que é uma empresa nova no mercado, mas assim, já ganhou muito no meu conceito. Porque você que tá mexendo com obra, ou você que tá precisando de obra, vai saber do que eu tô falando. Marcenaria, marmoraria, mão de obra. Sabe essas coisas todas, que às vezes dão dor de cabeça numa obra pra gente? Então, com a Cia Advisor, eles simplesmente entregam sua obra todinha em apenas 90 dias. Eu tô assim, apaixonada. Vou mostrar tudinho pra vocês. Olha esses projetos. Tô apaixonada no projeto desse quarto. Olha isso aqui, ó. Cabeceira até o teto. Projetor. Aqui tem um telão. Atrás do telão tem os armários. E aqui, ó, segue o closet. Vocês tão vendo? Aqui estão as portas do closet. De espelho. Já quero o meu apê. Que eu nasci desse jeitinho. Tá apaixonada nessa estante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sou apaixonada em elefante. E olha o que que tem aqui. Será que eu amo cachorro também? Vou levar pra mão. E olha o que tem aqui. E olha o que tem aqui.